CINDERLIVE, O CACHURRÃO DO PARÁ CINDERLIVE, O CACHURRÃO DO PARÁ CINDERLIVE, O CACHURRÃO DO PARÁ Pra sempre vou te amar, eu preciso te encontrar Isso é amor demais, amor pra recordar Pra sempre vou te amar, eu preciso te encontrar Te encontrar Isso é amor demais, amor pra recordar Recordar CINDERLIVE, O CACHURRÃO DO PARÁ Quando você passou por mim, me deixou muito feliz Não pude imaginar, querias me notar Algo diferente eu senti, quando você olhou pra mim Logo eu percebi, que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar É só vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor Tenho muito amor pra dar Que engraçado CINDERLIVE, O CACHURRÃO DO PARÁ O que sofreu o tempo apagou É tão difícil controlar É só vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar Ao te olhar Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É muito desejo e paixão É isso tudo no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar CINDERLIVE, O CACHURRÃO DO PARÁ O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou vontade de mim O amor me levou Onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Viva em uma grande paixão Eu te amo Amor Com lindas canções É bom estar aqui Te quero só pra mim Baby agora escuta o que eu vou dizer Faz o S Faz o S Levante a mão E faz o S E faz o S CINDERLIVE O cachorrão do Pará A partir A partir de agora A partir de agora A partir de agora Dizem Dia e noite Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Perce um pouco mais Sou o grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda AR15 Disparando sucesso É das marcantes que elas gostam, meu amor! Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordada pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza e a solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou o grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Não brinque mais com os meus sentimentos Faz o pé Cinder Live Oh cachorrão do Pará Não brinque mais com os meus sentimentos Não brinque mais com os meus sentimentos Mas você não está aqui Me dá mais uma chance Meu amor Falte pra mim Faça o que preciso for Até te peço por favor Me diga onde você está Amor Que eu vou te encontrar Na 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 mega coroa eletrônica O super agita a multidão Aladrão Cinder Live, ô cachorrão do Pará O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você Seu jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor, não vivo sem te ter Ao mundo inteiro vou dizer, que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração, pra ser feliz nem tão paixão Sou um das coelhete, meu amor Te amo tanto, você nasceu pra mim Meu assim, coelho Sou um das coelhete, meu amor Te amo tanto, você nasceu pra mim Meu assim, coelho O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você Seu jeito de me amar me faz enlouquecer Meu eterno amor, não vivo sem te ter Ao mundo inteiro vou dizer, que nosso amor é pra valer Me entreguei de coração, pra ser feliz nem tão paixão Sou um das coelhete, meu amor Te amo tanto, você nasceu pra mim Meu assim, coelho I love you Sou um das coelhete, meu amor Te amo tanto, você nasceu pra mim Meu assim, coelho I love you Sou um das coelhete, meu amor Quando te conheci, logo me apaixonei Não consegui conter teu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou por perto do meu ser Nem um segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor, sou louco por você 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 O meu coração, sou louco por você O meu coração, sou louco por você Eu preciso tanto te amar Te amar Curtir a vida do mar O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo, meu grande amor Anda AR-15, disparando sucesso Marcante Cinder Live Oh, cachorrão do Pará Você se foi e não pensou em mim Nem um adeus sequer você deixou Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri, sentei você aqui, amor Agora estou bem, eu superei Virei a página, sofro mais forte Um novo amor eu encontrei E te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que ele me come de carinhos E me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensar em você me faz muito mal Banda AR-15 Banda AR-15 Banda AR-15 Esparando o verão Abastir-te agora Rock doido vai começar Parece que você saiu de um sonho Você parece até fiel Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Da solidão Meu herói Chegou pra mim salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar com você Banda AR-15 Disparando o sucesso Olha, gente Parece que você saiu de um sonho Cinder Live Oh, cachorrão do Pará Banda Eu que planejei contigo uma vida inteira Que ia te dar o sol e saia a primavera Mas você brincou comigo com o que sonhar Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e vai com seu jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você disse eu quero Consuir contigo uma vida inteira Cometo te amar Te dar meu paraíso Vai, cachorro! Vai, cachorro! Tão bem E parecia a verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Uh, uh, mente tão bem Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Cinderlífero Coração tá machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será? Da minha vida? Se não te ama Não provar se os beijos Não dá Diga Por que você partiu? Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora Das pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder te falar Não amarei Você quer Você vai chorar Dizer Que você Queria poder te falar Eu não vou ser Quero você aqui Agora Agora Manda os brothers Manda os brothers A maior referência em melody A maior referência em melody Aaaaaaah Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Alô! Coração tá machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? Ao vivo O que será Na minha vida Se não te ama Não provar Se os beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar Te digo Vou falar Das coisas Uma a uma Uma a uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora Das pessoas arrumam o jeito Uma maneira de poder Te falar Que ama você E quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora Agora Cinder Live Cinder Live Oh cachorrão do Pará Essa distância Essa distância me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só à vontade Eu não queria te dizer, grupai Mas eu preciso te dizer, escute Eu não queria magoar você O seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você Eu sou um amor de som Vem te encontrar Vem me buscar Vem me amar Estou aqui Eu sei você O nosso amor Não acaba a fim Eu sempre beijo Meu amor Me veio mesmo Da distância Dói demais Passa pouco Mas não há Não há Me veio mesmo Bezar O que eu sinto Eu não vou te deixar Eu tô medo Você não vai Vai chorar Ela está de volta mais uma vez Manda Manda Os brothers Os brothers Fazendo as mensagens Pra você dançar Cinder Live Oh cachorrão do Pará Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei com um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Fica sábado O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Ela está de volta mais uma vez Manda Os brothers Após ter de agora O rock doido Vai começar Como no filme Tudo aconteceu Eu te dei com um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade Não vem Então você pergunta a Deus Por que? O que eu fiz sem obra? Não, não merecei Misericórdia a Deus Eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo Onde está Deus E tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer Abaia o desespero Não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Pelas promessas, crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Ele é a nossa, crê em Cristo Ele é contigo Banda, os papéis A maior referência em nós Sim, da live Oh, cachorrão do Pará Aladrão Por que você Já não consegue Vou responder Ao meu amor Será que já existe Outra pessoa pra você Será que é minha sina Ninguém no mundo me entender Curtindo o som O que eu estou tentando O que eu estou tentando No vício no vasco Onde de junho Se fez pra ver É de novo Aqui é pra isso Nem vizinha Não tem pra ninguém Onde tocam É só emoção Sucesso Manda, os canivais Sucesso 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 Já me cansei Vai, cachorro Vou desistir Vou desistir Dessa loucura Que é o seu amor Amar você Não quero mais Vou viver Outra emoção Vou procurar alguém Pra não cair na solidão Curtindo o som Tudo por tentão No vício no vasco Onde de junho Me fez pra ver É de novo Nem vizinha Não tem pra ninguém Onde tocam É só emoção Cinder Live Oh, cachorrão do Pará Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Aqui é a resposta Vamos ver mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Cinder Live Oh, cachorrão do Pará Marcante Oh, não Oh, sim Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Mais pálvora Seu povo seja falta de você Oh, não Oh, não Oh, sim Espero que você confie em mim Sem você Sem você não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar, amor Não, eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei Pra mim, amor Me diz como vou viver Se te deixar É um show de pedras Ela chegou Banda sabor de mel É das marcantes que elas gostam, meu amor Oh, não Oh, não Oh, sim Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Que meu povo seja falta de você Oh, não Oh, sim Espero que você confie em mim Sem você não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Cinder Live Oh, cachorrão do Pará Quando te encontrei Logo percebi Que era pra valer O amor que senti Eu só quero você Vem curtir aqui Com o Jumar Casuzinha e Erick Da livre solidão no mar Perto de você O tempo passou Preciso te ver Como um sonho bom Você chegou Com a galera de Desséu Agora eu vou Eu sou GDesséu Se fiquei aqui foi por você Equipe GDesséu de coração Eu só quero você Agora é GDesséu Júnior do celular, meu grande amor Só quero ter você perto de mim Sente a emoção Agora é GDesséu Cinder Live Oh, cachorrão do Pará Por onde eu vou? Eu penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como o Zizson O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho consagrado Vou como o Zizson Ela está de volta mais uma vez Cinder Live Cinder Live Oh, cachorrão do Pará Por onde eu vou? Por onde eu vou? Eu penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou como o Zizson O poderoso cobra Encontrar Encontrar você Com o DJ Juninho consagrado Vou como o Zizson Vou como o Zizson Vou como o Zizson E aí Não dá pra te esquecer Viver assim Viver assim Não dá pra te esquecer Vamos! Obrigado.